Música Boa rapaziada Estamos aqui ó Meu nome é Leleu, LeleuHS E estamos aqui com o vídeo do Heiton Eu vou dizer pra você que nós Destruamos eles de uma tal maneira que eles não gostaram Entendeu? Ele era um molequinho muito focado Com nós e nós deu O que ele merecia, entendeu? Então agora você vai ficar com o vídeo Dê o vídeo aí e vê bem Se você moscar, vai acontecer com vocês Olha nos meus olhos aqui O Leleu está olhando pra você Então agora Estamos aqui dizendo Dá um like e se inscreva no canal Porque o Leleu está no comando agora Fechou? Fechou? Tamo junto aí Elton, Elton, Elton A Bruna está ligando pra você aqui Vai pra cu, mano, atende ela aí O que? A Bruna está ligando pra você e pra cu, mano Atende ela aí Cadê? Atende ela aí Cadê? Aí, ó No telefone aí No seu ouvido Cadê? Atende Alô Alô Tá? Tá dano, ó Não hein Não Não E aí Obrigado.